E aí, galera do canal do Mano Show, como vocês estão? Eu espero que todos estejam, ó, muito bem. Hoje, vamos explicar todo o ritual de ligação do Moniaco ali que tem em Black Clover. Eu vou tentar juntar os pontos certinho desde o começo do que foi explicado pelo Nart até então, porque depois do capítulo 271 ficou muito bem explicado. Eu acredito que não tenha tantas coisas a mais a ser explicada sobre todo esse ritual e como que ele funciona e como que o Asta vai liberar o 100% da anti-magia do Lib. E eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acham e o que vocês esperam pros próximos capítulos, pras próximas coisas e tal. E, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ah, antes de mais nada, tem o link no canal do Discord caso você queira trocar ideia comigo, beleza? Dê o like se você curtiu, dê o deslike se você não curtiu, beleza? Bom, como começa todo o ritual? A partir das explicações que nós tivemos no mangá, o ritual começa quando o humano, ele pega ali o demônio X ou Y, eles batalham entre si e quem vencer se torna o dono de todo o pacto, do contrato e tudo, né? Se for o humano, ele se torna um monstrão, morre depois, ou sei lá, o demônio sai dominando todo mundo inteiro. E se o humano vence, o demônio é preso por vários grilhões e ele é obrigado a ser um servo realmente do humano, do portador, do usuário do que venceu. Esse é o modo mais natural, o que acontece com o Asta é mais um conjunto equilibrado da amizade, né? Os dois dão as mãos. E graças a isso, o Asta, ele não consegue usar o poder como se fosse dele. Porque o Lib, ele passaria a ser como se fosse um acessório do Asta, como se ele fosse a espada do Asta. Ó, eu uso a hora que eu quiser, eu não uso a hora que eu não quiser. Eu uso 50% das minhas táticas aqui e tal, eu uso 70%. E por aí vai. Só que o Asta não preferiu dessa forma. Sendo assim, os dois, eles têm que se unir, não só como um conjunto, por exemplo, por causa de amizade e tudo, mas principalmente porque eles precisam os dois se entenderem. Foi isso que ficou muito exemplificado. E essa união, ela permite o quê? E após esse ritual feito, como eu expliquei, o portador humano vem sendo, esse portador, ele pode usar várias técnicas e características do demônio que ele escolheu. Tanto que no capítulo 271, a gente vê que a união do Nart, uma das características que o Gimodelo tem, é o modo Canis. Canis que vai lembrar mais ou menos, acho que de cachorro, né? E todas aquelas mãozinhas que saem do Nart, tudo, é próprio da magia das sombras que ele tem, juntando ao atributo do Gimodelo. Uma das características do Gimodelo, porque o Gimodelo, aparentemente, no capítulo, ficou bem exemplificado, que ele é o principal. Então, uma das características, como eu disse, ele, tipo, o Nart governa sobre o Gimodelo, e o Gimodelo governa sobre os outros três demônios que o Nart fez o contrato. Que lembra muito os músicos de Meirman, conforme o Ginko Tassiano da Zona P falou. Concordo muito com esse ponto dele. E bom, usando essas várias formas que pode adicionar os traços do demônio às suas técnicas, a mesma coisa vai acontecer com o Asta. Ele vai poder adicionar alguns traços que tem do Libby em si mesmo. No capítulo, não fica claro se é 100% do poder, assim como o Dante falou de usar apenas 80%, porque eles estão, os demônios estão em outro plano, e diferente do deles e tudo, que eles estão no submundo. Só que o Nart, ele dá a entender que é todo tipo de poder que o Libby tem pra usar na união junto com o Asta. E bom, qual a situação do Asta hoje? O que acontece é que apenas o Libby, ele empresta o poder, o poder só vaza através do Asta. O poder não está junto, eles não têm essa união ainda. E como num ritual normal o Nart, ele tem o poder sobre tudo que o Gimodelo está fazendo, ou qualquer coisa desse tipo, ele pode dominar à vontade, como eu disse lá no começo do vídeo. Ele aprende muito fácil, principalmente porque é como se eles estivessem fundidos entre si. Se a gente entende a fusão de Dragon Ball e o passar o poder, o poder pro Goku ou pra quem quiser ali em Dragon Ball, a gente entende muito bem como funciona ali em Black Clover também. Porque o 1 é basicamente a união dos dois, é uma fusão, os dois são 1. E o Nart, por ser o cara que ganhou contra o Gimodelo, o que ele faz? Tipo, ele pode controlar à vontade. Eles não são 1 no fase de tipo, os dois pensam juntos. Na verdade, só o Nart pensa e ele que manda na parada. Do Asta é diferente, os dois estão em contrato de equilíbrio, eles estão iguais. Então, eles têm que se entender pra poder lutar e usar o poder da melhor forma possível. E o Gimodelo, o que ele tem de poder ali pra poder explicar, pra exemplificar ali quais poderes o Nart pode, através do ritual, usar? O poder de Kierpek, na verdade, ele pode ser resumido como bando, ou seja, vários lobos ou cachorros, sei lá. Deve ser cachorro, porque se é um dos músicos de Bremen, vai ser com certeza um cachorro. E aí, tipo, ele deve ter o poder dos próprios animais, ou seja, deve ter alguma coisa com um cão que pode farejar as coisas assim. Características de um animal burro, não, um jumento que vai servir pra alguma outra coisa, e por aí vai. Então, basicamente, o ritual funciona lá. Os dois lutam entre si, um vence. O que um vence tem o domínio completo sobre o demônio, e logo pode usar todo o poder distinto do demônio pra usar ele por completo, tipo... Como se ele estivesse no nosso plano normal, só se ele viesse, saísse do submundo e viesse pra lá, pro mundo humano. E a partir disso, você pode usar ali o seu poder, da forma como você quiser. Então, basicamente, o Nath, ele tem a sua magia de sombras, junto com a magia do Gimodelo, que é a magia... Seria basicamente algo com os animais. Então, seria uma, sei lá, uma magia animalesca, alguma coisa desse tipo. Porque isso é apenas uma das características. Então, ali, igual o Dante e o Xenon. O Xenon tem a magia dos ossos e a magia espacial. O do Nath seria a magia das sombras, junto com a magia de transformação dos animais, as características lá do Gimodelo. Poder se transformar em animais e tal. E ali fica explicado bem como que ficou o ritual. O ritual funciona dessa forma, e ele traz esses benefícios, e é assim que o Asta vai conseguir, junto com o Libby, se unir. Eles têm que se entender ali como amizade, já que eles têm um contrato igual. E é um contrato diferente do que foi feito até hoje. Mas, basicamente, é assim que funciona o ritual em Black Clover, beleza? Bom, galera, se não ficou bem explicado, me dê uns pontos, me dê uns toques. Me avisem como que eu posso explicar, talvez, melhor. Sei lá, de uma forma mais didática, não sei. Não sei como eu vou colocar as imagens aí pra vocês. Eu agradeço muito a galera que tá me acompanhando de Black Clover, beleza? E eu queria um detalhe de vocês. Se eu esquecesse de alguma coisa, por favor, pode comentar aí embaixo. Acrescenta pra mim. Traz alguma coisa no Discord pra mim, se você entrar lá no meu grupo. Traz alguma coisa nova que eu não expliquei ou que ficou mal explicado. Porque essa foi a forma que eu entendi ali do que tava explicando ao decorrer de todo o mangá que aconteceu até agora. Beleza? Então, mano, o Joe tá vazando. Muito obrigado mais uma vez, galera. E fui!